Vocês estão na TV Agito! Estamos na terceira noite da Expo Arthur 2016 E a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano agitou esta noite de sexta-feira E a matéria, a entrevista, você confere agora na TV Agito Então, um abraço para a gente jogar uma bola com nós Dos barzinhos aos grandes palcos, as músicas deles estão estourando nas rádios do Brasil Estou aqui ao lado, Zé Neto e Cristiano, tudo bom com vocês, meninos? Opa, primeiramente, boa noite, obrigado pela presença, sem dúvida, irmã, graças a Deus, a gente está muito bem Isso aí, você, Cristiano? Bom demais, feliz, colhendo os frutos aí, as bênçãos que Deus proporcionou na nossa carreira E, mais uma vez, estar aqui numa festa tão especial como é a daqui Fazer parte desse evento lindo e dar o nosso melhor em cima do palco Coisa boa, Zé Neto, conta pra gente, vejo que vocês têm uma relação de irmandade de um grande tempo Se conhece desde criança, da infância, conta um pouquinho pra gente Se gostam ou não? Se aturam, então Brincadeira Mas conta um pouquinho pra gente dessa relação desses amigos que cresceram lá em São José do Rio Preto Aqui no interior de São Paulo Pô, sem dúvida nenhuma, eu tenho a felicidade, eu costumo dizer que o Cristiano é o irmão que eu tive Não é o irmão que eu não tive, o irmão que eu tive, graças a Deus, não somos filhos dos mesmos pais Mas, assim, acho que temos uma irmandade que, acho que se fôssemos filhos dos mesmos pais Acho que não seria tão forte, assim, esse carinho que eu tenho pelo Cristiano, que ele tem por mim também A gente se respeita muito, né, apesar de se trabalhar Porque não é fácil você ficar praticamente 24 Eu fico mais tempo com ele que com a minha mulher, né Então, se aturar uma pessoa, você ter paciência Às vezes, tem que conviver com a diferença dele, ele com as minhas E graças a Deus, isso aí a gente tira de letra E é um cara que eu amo, é meu irmão Isso é muito bom de ouvir, os fãs também vão gostar dessa relação E conta um pouquinho pra gente, ó 2016 foi um grande ano pra vocês E algumas músicas de vocês já estão dominando nas rádios do Brasil Quais são os planos futuros pra esse restinho do ano e pra 2017? A gente vai fazer o lançamento do nosso DVD A gente espera que o povo acolha o nosso trabalho Que foi feito com tanto carinho, tanta dedicação Pra chegar até vocês, pra que, de alguma forma, a nossa música toque O coração de vocês e faça feliz E é claro que, dessa forma, nós vamos trabalhar muito 2016 a gente trabalhou muito A gente sonha em trabalhar muito, muito, muito mais em 2017 Viver uma carreira maravilhosa E, se Deus quiser, consagrar ainda mais esse trabalho Que é o que a gente mais sonha Meninos, muito obrigado por essa mais oportunidade de estar aqui com vocês Que Deus abençoe a carreira E agora quero que vocês mandem um abraço pessoal Da TV Agito e pros fãs do Zeneto Cristiano Beijo pra toda a galera Aí da TV Agito Muito obrigado pelo carinho Um beijo a todos os nossos fãs Lindos, maravilhosos Que sempre fazem o Zeneto Cristiano acontecer É isso aí, brigadão É isso aí, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente de casa aí Que Deus abençoe mais e mais Um beijo pra toda a galera da TV Fica com Deus É isso aí, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente de casa aí É isso aí, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente de casa aí Mais enquanto ela não voltar Eu vou continuar Fazendo as boas 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 Me afogando O álcool O som do carro não tá bom Manda a multa que eu vou pagar Mais enquanto Sofrimento é mato Coração em pedaço Comprida, por favor O quê? O meu amor É o meu lugar Assim, ó Assim, ó Quando se fala em festa do peão As pessoas já pensam em touro, cavalo, música sertaneja e mulher bonita E a Expo Artur está bem representada com essas madrinhas, com essas rainhas aqui, as princesas Conta um pouquinho pra gente Como é pra você representar a beleza da mulher aqui na Expo 2016? É um prazer, um prazer muito grande estar representando a beleza da mulher aqui em Artur Nogueira Sempre foi um sonho meu e hoje tá se concretizando Sempre tive muita vontade de participar e com certeza hoje eu posso falar que vale a pena Eu tô gostando muito Vale a pena mesmo, a escolha foi muito bem feita, você é muito bonita E vejo que vocês estão muito bem vestidos também, além dessa beleza física Conta pra gente, como é feita essa confecção aí, das roupas de vocês? A confecção é feita pelo Marcelo Hortali, lá em Barretos Ele tem o ateliê próprio, ele que monta as roupas e o figurino, ele tem as costureiras próprias Tudo lá Certo, e vocês podem decidir também sobre cores, alguns modelos? Sim, é a gente que escolhe as cores e eles vão mostrando, a gente vai vestindo e vendo qual que é melhor no nosso corpo É, ficou lindo mesmo, parabéns pra quem soube escolher muito bem E vocês acabaram de sair aqui do camarim do Zeneto Cristiano Vem que vocês saíram todas felizes, tiraram foto com eles, ganhou autógrafo Fala um pouquinho pra gente dessa sensação Nossa, eu amei, adorei, até consegui autógrafo, olha aqui gente Foi nosso primeiro autógrafo desde quarta-feira E você vai guardar essa faixa agora com carinho, né? Sim, com muito carinho, lógico, com certeza Isso aí meninas, muito obrigado pela participação de vocês na TV Agito Um grande abraço pra vocês e a galera, continue aí com a gente Mas agora eu posso ver Eu não imagino aconselhando E aí? Eu não imagino aconselhando Tchau 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 O coração canta aí Beijo, Madreza Te amo Te amo